Eles morecem e procuram vencer Da terra ferida que a linda cabocla De riso na boca, sombra do seu freio Não nego meu sangue, não nego meu nome Eu olho pra fome e pergunto o que há Eu sou brasileiro, filho do Nordeste Sou capa da peste, sou do céu